Porque já tive pressa e levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei Que nada sei Eu sou da lenda do livro do Chiquinho Lá de Sabará E vou assustar a senhora Eu não tenho medo Mas eu sou do livro do Chiquinho Como é que chama, Chiquinho? A loura? A loura do cemitério Lá de Sabará Do livro do Chiquinho Mostra aí, Chiquinho, a loura, olha lá Eu sou essa daí, Dorarachia Que isso, mas eu não tenho medo Jesus está comigo Mas eu vou pegar a senhora e levar para o cemitério Lá de Sabará Deixe-me, deixe-me Nossa, estava até parecendo peça de teatro Ficou chique Deixe-me, deixe-me Ai, senhor Juarez, na verdade Isso aqui é assim, para lembrar Romeu e Julieta Ah, é? Naquele baile maravilhoso, quando ela falava Romeu, Romeu O que, dona Alicinha? Não, você tem que falar Sim, Ju, Julieta Sim, Ju, Julieta Cadê a Julieta? Não, o senhor tem que falar Sim, Julieta Oh, Romeu, eu te amo Ué? Você só ficou doida, Dani? Não, é o Romeu, é o personagem O Romeu é o marido da Marisa? Não Lá de contagem? Isso aí é vida real Estou falando daquela história maravilhosa, senhor Juarez Ah, então tá, então vamos É, mas aí tem que falar no sério Oh, a senhora é quem? Julieta É um paulo Oh, Julieta Faz esse macarrão aí com frango e pira Não Que fica bom demais Não, eu prefiro ir para Sabará com Chiquinho Lá também é bom É, Julieta, né? Lá também é bom, Julieta Tem orapronobis e jabuticaba E banana também no umbigo Lá em Ravena Isso Vamos trabalhar, dona Alicinha Falta de juiz essa nossa Deixa o Dom Valmor ver, viu? Essa semana eu estive com ele e ele falou assim Fala com dona Alicinha para não pôr muito sal na comida Ai, senhor Juarez Ai, ai Olha, falando de Dom Valmor, nosso arcebispo metropolitano de Belo Horizonte Eu quero convidar você, porque todos nós aqui do Dedo de Prosa Abraçamos fortemente a causa da Catedral Cristo Rei Uma catedral bonita Tem imagens aí, Tatiane? Se tiver imagens das obras atualizadas da catedral Põe para a gente aí Olha só que bonito que está ficando, viu? Recentemente nós fizemos lá uma celebração bonita Dos 98 anos da arquidiocese de Belo Horizonte E as obras estão avançando E não podem parar, viu? Imagens atualizadas E nós precisamos da sua ajuda Da sua participação Ligue nesse telefone 3269-3100 O projeto Praça das Famílias O seu nome vai estar aí em cima, viu? Na Praça das Famílias No piso da Praça das Famílias Ajude a construir a nossa catedral 3269-3100 De real em real A gente constrói a nossa catedral, viu? Conheça lá Que é muito bacana Ô, Donicinha Cadê a máscara? Aqui, senhor Que macarrão Isso aqui fica bom demais Com sardinha Com franca e pira Que uma delícia Faz pro Romeu E pra Julieta Vou fazer pro grupo aí também Dá até pra ver, gente, ó Dá até pra ver do outro lado Que macarrão bom A senhora inventa cada coisa boa Vamos pro Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade? Bora? Olha aí Que programação maravilhosa Confira o vídeo São Lourenço No Circuito das Águas De Minas Gerais É palco da 20ª edição Do Encontro Nacional Dedo de Prosa da Melhoridade Shows com Silvio Brito Tânia Alves Palestra com Padre Gilson de Oliveira Show de humor Com Nilton Pinto E Tom Carvalho E muito mais Inscrições DDD 31 3413 7507 Opção de pacote completo A partir de Belo Horizonte Na Brauna Viagens E a partir de Contagem Betim na Galáxia Turismo Viajar com o dedo de Prosa É bom demais Olha, estaremos lá Tem vaga na Galáxia Na Brauna Viagens E você que é de Sabará A turma aqui Que é de Ravena Sabe que vocês podem ir Com a Nações Turismo Da Jaqueline, né? Tudo bem, Jaqueline? Tudo bem, graças a Deus E a Nações Tur Está patrocinando A TV Mura do Chiquinho lá Com certeza Estamos lá com o Chiquinho Pacote lá de Sabará Vai sair com a Nações Tur Para o nosso encontro Deu de Prosa em São Lourenço Quem quiser ir aqui Não tem dificuldade de parcelamento? Não, a gente está parcelando Está dividindo De quantas vezes for, né? A necessidade do cliente A gente já está com um grupo grande Mas a gente ainda tem vaga Muito bem Nações Turismo Obrigado, Jaqueline Nossa amigona aí Tá de Sabará Vamos tocar mais aí Fátima em Salgueiro Rosa, trouxe Está piscando para mim Eu já estou de olho Nessa aqui Nossa senhora Aqui também tem, rapaz Está pertinho Vou pegar um pedaço Dos seus aqui, viu? Olha aí, gente Vai chegar junto aí, João Nossa senhora Apareceu aqui Você largando mais ou menos Dez pedaços para nós Está bom Vamos ouvir mais música aí E já tem água na boca Toca aí para nós Vou fazer um instrumental aqui Essa é Saudade de Matão Só se autorizar alguém dançar Pode dançar, viu, gente? Ele que manda, viu? É uma valsa 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 Alô, Alô, Sabará Alô, Brasil É uma valsa É uma valsa É uma valsa É uma valsa